Você já teve dificuldade em definir qual estilo de arte final você vai fazer em um desenho? Pois é, nesse vídeo aqui, que é um pouco diferente dos outros vídeos que eu faço aqui no canal, eu vou tentar te dar uma luz sobre qual estilo de arte final você deve fazer nos seus desenhos, dependendo da finalidade dele. Fala aí, Arteiro! Renan Rocket volta em mais um Speed Painting para vocês. E eu estou trazendo para vocês aqui hoje um Speed Painting um pouco diferente. Geralmente eu trago um só desenho e vou dando alguma dica para vocês enquanto o Speed Painting, o processo, é mostrado na tela e no final eu mostro o desenho para você. Nesse vídeo aqui vai ser um pouco diferente. Já vou explicar para vocês porquê, mas antes, claro, eu vou pedir para você já curtir esse vídeo aqui e já se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos. No final desse vídeo também eu vou pedir para você deixar o seu feedback aqui nos comentários. Vou pedir para você dizer aí o que você achou desse tipo de vídeo, se eu devo trazer mais esse tipo de vídeo aqui no canal, ok? E hoje aqui, sem muita enrolação, já vou lembrá-los aí que tem um curso meu de pintura digital lá na Udemy. Caso você queira aprender o meu processo de pintura digital, tem o link aí na descrição desse vídeo. Lembro também que toda semana está rolando lives lá na Twitch. E essa semana agora vai ser especial porque eu vou fazer a minha sereia do Mermay, ou Mermay, ou Mermay, inteira lá na Twitch. Então eu vou fazer live a partir de hoje, segunda-feira, na parte da tarde, até o momento que eu terminar essa sereia. Então caso você queira acompanhar esse processo de pintura aí, é só colar lá nessas lives na Twitch. twitch.tv.renanrock. Se você quiser adquirir o meu pacote de brushes, é só ir lá em Gunroad.renanrock. E se você quiser ter acesso a uma série de vídeos extras aqui, de aulas, é só você se tornar membro aqui do canal. Inclusive, esse exato processo que você está vendo aí na tela agora, de eu pintando esse desenho, que é o mascote aqui do canal, com sombras duras, tem um tutorial completo agora aí na área de membros do canal. Eu subi esse exato vídeo aí, esse exato processo que você está vendo na tela agora, totalmente comentado em formato de vídeo extra, de um vídeo exclusivo para membros aqui do canal do YouTube. Caso você queira ter acesso a esse tutorialzão aí de como pintar desenhos com sombras duras, é só você se tornar membro aqui do canal na categoria aluno, ok? Bora falar sobre esse vídeo aqui. Eu acho que todo mundo, quando começa a fazer aí a sua pintura digital, né? Quando começa a ir para o processo de arte finalização digital de desenhos, sempre tem um ponto onde quer chegar, né? Sempre tem aí o desenho de algum desenhista em especial a qual se inspira, né? A qual almeja chegar próximo ou parecido ou igual àquela arte final daquele desenho. Muita gente chega até a mim e fala que, ah, prefere quando eu faço desenho com tal arte final. Acha uma arte final melhor que a outra e tal. E a minha resposta para essas pessoas é sempre a mesma, que é qual é a finalidade que eu quero atingir com o meu desenho? Eu tenho uma finalidade X, que eu vou falar com vocês no final desse vídeo. Outras pessoas têm outro tipo de finalidade, né? Que é trabalhar com desenho em outra área. Sempre que me perguntam aí, então, que tipo de arte final deve fazer no desenho, eu sempre respondo, cara, depende do que você quer fazer com o desenho. E nesse vídeo aqui eu estou pintando esse mascote aqui do canal de três formas diferentes. A primeira forma só com as cores bases, a segunda com sombra dura e a terceira aí daquele jeito que todo mundo adora, né? Que é aquele tipo de pintura onde dá para você ver ali as pinceladas, né? Que você dá com o pincel sobre o desenho. Nesse vídeo aqui eu estou trazendo três versões desse meu mascote aqui do canal. Mas existe uma quarta versão, né? Que foi uma versão que eu trouxe aqui no canal quando eu reestreei o canal com o nome de Fala e Arteiro, que é essa versão que está aparecendo aí no canto agora. Esse mascote aí também vai entrar aqui no final desse vídeo, tá? Eu vou comparar os quatro estilos, então, de pintura e falar com vocês aí qual é melhor para determinado tipo de finalidade que você quer ter com o desenho. Enfim, não vai enrolar mais não, né? Eu já mostrei aí o Speed Painting desses três estilos de pintura aí. Bora para a próxima parte aqui do vídeo, onde eu vou comparar estilo a estilo e falar qual é melhor para cada coisa, ok? Então, bora lá! Bom, aqui com os quatro mascotes, né? Colocados um lado do outro, né? Separei aqui, ó, mascote só com a cor base. Com as sombras duras, né? Que é aquele estilo anime ou desenho animado. Aqui com aquele outro tipo de pintura, né? Que é com as pinceladas. E aqui com o meu estilo de pintura. Então, vamos analisar aqui todos esses formatos de pintura, né? Estou aqui com um programinha que é meio pesado, mas está de boa. Ó, vamos lá! Aqui a gente tem um desenho, né? Só com cores bases. Ele não é muito chamativo, né? Não é muito interessante, assim, digamos. O interessante é você colocar sombras nos seus desenhos e tal, porque isso ajuda eles a deixar mais bonito e você acaba chamando mais atenção. Mas, esse tipo de desenho aqui, só com cores bases, também é usual. É muito utilizado aí em animações. Se você observar bem, né? Aquele desenho da turma da Mônica, por exemplo, não tem sombras. Se não me engano, o desenho das meninas superpoderosas também não tem sombras. Enfim, alguns desenhos, né? Principalmente esses mais estilo cartoon, não tem sombras. Então, esse tipo de pintura aqui, né? Sem sombras, mas lisão. Também conhecido como pintura chapada, né? Que é a sua cor base. Esse tipo de desenho aqui também tem aí a sua usabilidade, se é que essa palavra existe. Então, é um tipo de pintura que é bem aceito em determinados tipos de trabalho. Só que, geralmente, né? Para animação, por exemplo, eles costumam fazer aqui o contorno mais grosso. Aqui eu fiz a lineart bem fininha, tá? Então, essa lineart aqui não é tão usual assim, ok? Mas o tipo de arte final aqui, cor base, é muito utilizado. Eu moro aqui numa cidade do interior de Minas Gerais, né? Eu moro numa cidade chamada Viçosa. E aqui, e eu acho que em várias cidades aí do interior do país, costuma ter muita publicidade em muro também, né? Então, aqui na minha cidade, eu vejo muitos desenhos, né? Muitos mascotes de empresas. Alguns até que eu fiz, inclusive, ganhando vida aí, indo para muros. E, geralmente, quando vai para muro, né? O pintor ali, por uma falta de habilidade, ou porque não valorizam o trabalho dele, enfim, não sei, acaba, geralmente, fazendo só ali as cores base. Não costumam colocar sombras nos desenhos que eles passam para os muros, né? Então, um desenho assim, chapado, é também utilizado para a área de publicidade, tá? E aqui, a gente já tem o segundo exemplo, né? Olha como já muda, né? Aqui com sombras duras. Ultimamente, eu tenho trabalhado bastante, né? Com desenhos com sombras duras. Porque eu tenho trabalhado, basicamente, só com a produção de thumbnails para canais do YouTube. E, geralmente, thumbnails de Dragon Ball. E, geralmente, com sombras duras. Então, eu estou gostando bastante de trabalhar com esse tipo de coisa aqui. Bom, esse tipo de pintura aqui também é muito utilizado aí, né? Para animações. É uma animação um pouco mais rebuscada. Se você observar bem, os animês, né? Que a gente tanto assiste aí. Todos têm esse tipo de sombramento, né? Que são sombras aí duras. Mas, enfim, é um tipo de pintura digital aí também. Que tem seu charme, que tem seus adeptos. E é muito utilizado aí também, né? Para a parte de animações, né? Como eu disse anteriormente, né? Exemplo aí dos animês. Os desenhos animados, assim, um pouco mais trabalhados e tal. Tem agora, por exemplo, né? O Castlevania. Que está fazendo um sucesso aí na Netflix, né? Ele tem esse tipo de sombreamento aqui também. Que é bem legal. Dragon Ball tem esse tipo de sombreamento. Naruto. Mahiro Academia. Enfim. Os animês, meio que num geral, assim, tem esse tipo de acabamento aqui. Só que não com tantos níveis de sombra assim. Sempre quando eu faço esse tipo de pintura aqui, com sombras aí mais duras, né? Eu coloco três ou quatro níveis de sombreamento, né? Então, aqui a gente tem a cor base. Tem essa sombra aqui, que é a sombra 1, né? Que é a mais clarinha. A sombra 2 aqui, que é um pouco mais escura. E a sombra 3 aqui, que é a sombra mais escura de todas. Que eu utilizo só em alguns pequenos pontos, né? Por exemplo, aqui em cima eu coloquei essa sombra 3, ó. Aqui também. Na mão aqui também. Enfim, pra esse tipo de pintura aqui, geralmente eu trabalho com três níveis de sombra. E na parte da pele e também no cabelo eu coloco um brilhozinho assim. Na roupa eu não costumo colocar brilho, não. Porque a roupa acaba ganhando um aspecto meio de plástico, né? Fica meio esquisito. Mas então, enfim, esse tipo de pintura aqui é muito utilizado pra animações, pra publicidade. E também pra essa parte que eu tô fazendo hoje em dia, né? Que é de thumbnail também. Que no caso da thumbnail eu tento aí copiar um estilo que já é famoso, né? Um estilo que já é consagrado, assim, digamos, né? Que é o estilo ali de Dragon Ball, por exemplo. Utilizado também pra criação de logos, enfim. Se você quiser seguir por esse caminho, esse estilo aqui já atende bem aí os clientes, ok? E tem aqui esse terceiro estilo, que é aquele que muita gente adora. Eu não sou muito bom nesse tipo de pintura. Eu acho que eu tenho que me dedicar um pouco mais a ele pra poder desenvolver melhor a minha técnica, tá? Deixa eu dar um zoom aqui maior. Aqui, ó. É aquele tipo de pintura onde a gente consegue ver as pinceladas, né? Onde a gente constrói um degradê aí com o pincel mais duro, mas passando ele, apertando um pouco mais ou um pouco menos ali a caneta da pen tablet ou pen display, né? Que é pra você fazer aí o degradê, né? Que é você sair de uma cor e chegar em outra. Então, enfim, é aquele tipo de pintura que você constrói o degradê passo a passo. Muita gente gosta desse tipo de pintura, né? Que acaba aparecendo ali com aquela pintura que é feita em tela, né? Mas esse tipo de pintura aqui, de todos que eu já fiz, esse daqui foi o que menos me deu retorno. Porque é um tipo de pintura que, cara, se você entregar um mascote pra um cliente com esse tipo de pintura aqui, o meu aqui tá mal feito, tá? Eu não sou muito bom nesse tipo de pintura, repito. Mas, enfim, se você entrega um mascote pra um cliente, pra ele representar a empresa dele com esse tipo de pintura aqui, é meio difícil ele aceitar, tá? E eu digo isso por experiência própria, que pra quem não sabe, há muito tempo atrás, eu fazia um tipo de pintura semelhante a esse. E eu acabei evoluindo o meu trabalho pra esse tipo de pintura que eu faço hoje em dia, justamente por ter recebido ali feedbacks de clientes que eu não gostaria. Eu acho que eu já cheguei a falar sobre isso aqui em um vídeo também, né? Eu fiz uns mascotes pra um cliente com um tipo de pintura assim, né? Que dava pra ver os traços e tal. E ele acabou não gostando muito. Aí foi que eu fui atrás de desenvolver o meu trabalho por um outro lado, que é com aquele tipo de sombreamento mais certinho, né? Quase que ali, como poderia dizer, mais mecânico, né? Não tão orgânico como é nesse tipo de pintura aqui. Enfim, é um tipo de pintura que ele é mais artístico, poderei dizer assim. Eu acho que quem entende mais de arte, quem entende mais de pintura digital, acaba aceitando mais esse tipo de pintura aqui do que um cliente propriamente dito. Mas esse tipo de desenho aqui, esse tipo de pintura, melhor dizendo, tem assim também o seu mercado, né? Tem por onde você trabalhar com esse tipo de pintura. Pra produção, por exemplo, de splash arts pra games, por exemplo, esse tipo de pintura aqui é muito bem-vinda. As splash arts são aquelas telas, né? Que geralmente tem o personagem dando um golpe, soltando um poder, enfim. Aquelas imagens de divulgação, aquelas telas de entrada do jogo, aquelas telas, né? Que aparecem ali durante o jogo, onde mostra um personagem focado, enfim. Pra aquele tipo de trabalho, você consegue trabalhar bem com esse tipo de pintura aqui, que vai ser muito bem aceito e tal. Mas pra outros tipos de trabalho, como publicidade, criação de mascotes, criação de caricaturas, na verdade, eu acho que você ainda consegue clientes. Mas criação de mascote, por exemplo, não é muito fácil você apresentar o mascote dessa forma aqui pro cliente não, tá? Geralmente o cliente não fecha trabalho. Geralmente eles querem a melhor representação possível da sua empresa, né? Então, se você entrega um degradê meio mal feito assim, não mal feito, um degradê, como poderei dizer? Ah, um degradê um pouco mais artesanal assim, o cliente pode não gostar muito. Isso é que eu falo por experiência própria, porque eu já passei por isso, ok? E aqui tem o meu estilo de pintura digital. É um estilo de pintura digital que eu desenvolvi, tá? Uma técnica que, cara, meu irmão me ensinou a mexer no Photoshop há muitos anos atrás e eu fui desenvolvendo o meu trabalho dali pra frente, né? Graças àquelas primeiras aulas ali que meu irmão me deu de Photoshop e eu fui desenvolvendo aí o meu estilo de pintura digital de lá até aqui. E esse desenho aqui já tá um pouquinho antiguinho, né? Já mudarei algumas coisinhas nele, mas o meu estilo de pintura digital é basicamente esse daqui. É esse aqui o estilo de pintura digital, inclusive, que eu ensino lá no meu curso, né? Que tá lá na Udemy e que eu já falei no começo desse vídeo. Bom, eu sempre tentei fazer do meu desenho, do meu trabalho, né? Ou algo que fosse o mais comercial possível, né? Onde eu conseguisse mais clientes possível com aquele estilo de desenho. E eu, sinceramente, consegui mais clientes com esse tipo de desenho aqui. Clientes aí, no caso, onde dá mais dinheiro aqui no Brasil, que é ligado à publicidade. Se você conseguir transportar o seu desenho pra área de publicidade, né? Fazendo mascote, fazendo logo, fazendo história em quadrinhos, fazendo desenhos pra revistas e tal, é aí que você vai tirar dinheiro aqui no Brasil, tá? No mais, não dá muito dinheiro. Pro resto, assim, não costuma dar muito dinheiro, não. A menos que você feche um trabalho a longuíssimo prazo, como, por exemplo, ilustrar pra um livro, ilustrar pra games, enfim. Mas são trabalhos aí que você desenvolve, geralmente demora um pouco mais pra ter o retorno. No mais, se você quer ter dinheiro aí rápido, assim, digamos, com um desenho, a forma que eu achei melhor pra ganhar dinheiro é utilizando meu desenho na área de publicidade. E na área de publicidade, a forma como eu consegui ter mais clientes foi com esse tipo de pintura aqui, tá? Esse tipo de arte final, que é a que eu utilizo em todos os meus desenhos, né? Mascotes, por exemplo, né? Quando eu envio pra clientes, alguns costumam até achar que isso aqui é 3D, né? Na verdade, não é. Eu mostro aqui no meu canal do YouTube como eu construo desenhos assim. É todo desenhado mesmo, né? Não é 3D. Mas tem aqui um aspecto um pouco mais 3D também, que os clientes geralmente gostam bastante, tá? Então, enfim, eu não critico os outros tipos de pintura, né? Esses outros que eu mostrei aqui, principalmente esse daqui, que eu acho mais artístico, mas não tão comercial pra área onde eu quero atuar, que é publicidade, tá? Eu sou formado em publicidade também, inclusive, pra quem não sabe. Mas, enfim, respondendo a pergunta aí do começo do vídeo, então, né? Eu fiz esse vídeo aqui justamente principalmente pra gente discutir um pouquinho aí sobre estilos de pinturas e onde você pode utilizar esses estilos de pintura. No meu portfólio tem desenhos aí com esses 3 tipos de pintura aqui. Eu não utilizo esse primeiro aqui, não, tá? Pra nada. Eu acho que é muito básico e eu gosto sempre de trabalhar um pouco mais os meus trabalhos. Então, utilizo desenhos com sombras duras, desenhos com essas sombras pinceladas aqui e desenhos com essa sombra em degradê, que é o estilo onde, como eu tava dizendo agora, eu tive mais retorno no meu portfólio, tá? Enfim, a opinião vai de cada um aí, né? Claro. Eu tenho pra mim que esse estilo aqui que eu desenvolvi, que é o que eu aplico nos meus desenhos, é o que mais me atende, né? Tanto visualmente falando, quanto na parte de clientes. E vai de cada um. Cada um tem sua vivência, sua experiência. E eu só queria trazer aqui a minha opinião sobre estilos de pinturas de desenhos, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E bora pro final ver como esses desenhos ficaram. E se você gostou desse vídeo aqui, não se esqueça então de se inscrever no canal e ativar as notificações pra não perder os próximos vídeos. Não se esqueça também de curtir esse vídeo aqui e de deixar nos comentários o que vocês acharam aí desse estilo de vídeo. Isso eu devo trazer mais aqui pra vocês, ok? Por esse aqui é só. Até o próximo. Um forte abraço e falou!